O Global, eu vou pedir, a gente pode colocar novamente a foto dele com a cicatriz? Essa última que eu disse que com essa aí já matou, olha lá, com essa aí já matei. Ficou fácil. Você falou da novela, tal, aliás, ele tá matando a pau, tá super bem na novela. Talentoso. Talentoso, pode falar, Zé. Paulinho Vilhena. Boa, Zé Luiz matou. Ele falou que era. É, ele mesmo, Paulinho Vilhena. Você sabe que ele tá fazendo o Salvador lá em Império? Mas ele admitiu... Desculpa te interromper, eu achava que essa cicatriz que aparece na novela fosse... Caracterização. Caracterização. Não é maquiagem. Não, aliás, houve um estudo dele com o pessoal da caracterização da Globo, acharam, inclusive, que essa cicatriz era legal ter, mas você sabe que isso é resultado de um implante que não deu muito certo. O Paulinho Vilhena tem problema de calvície, sim, assumiu. Falou que esse problema ele não tem. Agora, na época da faculdade, que o pessoal queria fazer aquele trote, raspar a cabeça do Paulinho Vilhena, ele saiu ileso. Mas olha, Paulinho, com cicatriz, sem cicatriz, o que prova é que você é um bom ator e um bom profissional. Isso, ele é gato, ótimo ator e ficou até mais chamoso com essa cicatriz. O homem pode ter cicatriz. A pessoa que envelhecem bem, ele tá envelhecendo muito bem.